Hoje vamos ter uma entrevista mais do que especial. Conversa agora com o Nilton Ferreira, radialista aqui da BHFM. Tudo bom, Nilton? Tudo bem, e você? Tudo bem. Primeiro conta pra gente como é a sua trajetória na rádio. Como você começou? Basicamente eu entrei no rádio aos meus 19, 20 anos. De lá pra cá muita coisa até mudou. Quando eu entrei no rádio, a gente trabalhava muito com fita cassete, chegamos a trabalhar com a fita de rolo, né? Coisas assim que hoje, você olha, é ultrapassado. Mas hoje o rádio funciona todo em cima dessa tecnologia, que são programas que executam as músicas, executam os breaks comerciais, né? E traz toda a pauta do trabalho de um radialista hoje. Então é muito mais fácil, vamos dizer assim. Em relação a essas músicas que são tocadas, o gosto pessoal do radialista pode influenciar dentro do programa? Não, não. Há todo um trabalho por trás disso. O radialista nunca trabalha sozinho, ele tem uma equipe. Toda uma produção, toda uma pesquisa musical, digamos assim. Então não tem como você trabalhar em cima do que você gosta. Ouvindo a rádio é perceptível que a característica principal sua é a irreverência. Como é que funciona essa interação com o público? Eu gosto, eu sempre gostei de trabalhar muito assim com o público, vamos dizer assim. Então para que eu venha fazer esse trabalho no rádio, vamos dizer que a gente tem também uns laboratórios, né? Que é estar todo dia junto a esse público, ouvindo, né? Sentindo o que ele quer ouvir, o que ele quer que você fale. Eu costumo dizer que até o meu bom dia, o boa tarde costuma ser diferente. Porque eu tento passar da forma de que quem esteja me ouvindo queira ouvir. Não adianta chegar aqui e querer dar um boa tarde que não vai soar bem para você. Então é muito importante que a gente também pense em quem está do outro lado. E em sua opinião, qual que é o diferencial do rádio? Para outras mídias? Digamos que o rádio não seja uma coisa tão fria. Hoje você pode pegar um iPhone, um iPod. Estamos trabalhando, estamos virando música aqui, gente. Vamos tocar uma das músicas que ninguém conhece. Ninguém conhece, mas tudo bem. O rádio, a gente consegue fazer com que o rádio não seja frio. Que você ouça o que você quer ouvir. E ao mesmo tempo a gente mande o recado que você também quer ouvir. Não seja aquela coisa só de você ouvir música com música, aquela coisa toda. E é lógico trazer as coisas certas no momento certo. Até mesmo a interação com o ouvinte. Porque o ouvinte é a parte fundamental disso. Tem que bater um papo com a gente, quer brincar com a gente, essa coisa toda. O importante do rádio é que ele é uma coisa mais quente. A gente consegue fazer com que você esteja em casa sozinha e ao mesmo tempo não esteja. Porque tem um companheiro. Então eu acho que o rádio, ele nunca vai deixar de ser esse companheiro. Sabe? É uma coisa que mudou com o tempo, mas que hoje, apesar dessa mudança, traz o seu DNA realmente a essa questão de companhia. Então, se você ouve o rádio, você escolhe a sintonia que você quer, você escolhe o que você quer ouvir. E agregado a essa escolha, você vem com o comunicador que você gosta. Então acredito que o rádio, ele é quente por isso. Porque ele tem ali um pouquinho, a gente costuma dizer que é o molho. O molho para o seu espaguete, que é o locutor. Uma alegria. Traz um entretenimento no dia a dia. E existe algum desafio em trabalhar com o rádio? Sim. O primeiro é o Ibope, né? A gente trabalha muito em cima disso. Não que a gente queira realmente se prender a isso. Mas o rádio, a cada dia que você faz, você aprende mais. A cada dia que você faz, você vê coisas novas. E eu acho que o desafio do rádio é a gente tentar sobreviver no mundo com tantas mídias. Hoje, como eu falei, hoje se você quiser ouvir música, você ouve de infinitas formas. Então, para a gente, esse é um grande desafio. Hoje, manter a chama do rádio viva perante tantas mídias para que você possa ouvir música. BH e Femme, deu ontem a programação BH 3 e 11. Agora, 40 minutos de música. Estou recebendo aqui a galera do TV UNI-BH. A galera está aqui batendo um papo comigo. A gente está começando aqui, falando de muitas coisas. Hoje a gente vai ao ar quando o programa de vocês aproveita e já faz um mexan aí. Nosso programa é vinculado nas quintas-feiras, às 17 horas, no canal 12 da NET, 14 da OI. Assistam lá, TV UNI-BH. Olá, olá, galera. Beleza? É um prazer. Bom, Robin, você sempre trabalhou com rádio? Sempre. Comecei no rádio, na verdade, em 1993, no interior do Rio de Janeiro, né? Que eu sou do Rio. E eu comecei no AM, né? E de lá pra cá, saí do Rio, fui pro interior de São Paulo, tive passagem também pro interior de Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte já é a minha terceira rádio que eu trabalho. E o que mais te surpreende nesse veículo de comunicação? Olha, é alegria, sabe? Eu acho muito bacana esse lance do rádio. Ele traz uma alegria enorme pra quem tá do outro lado, porque a gente entra na casa das pessoas, sabe? Sem pedir licença, né? Isso que é muito legal, que eu gosto. Na sua opinião, qual a característica principal que o radialista deve ter? Alegria, acima de tudo. Eu, assim, me considero um locutor bem alegre. Bem alegre, animado. Eu tenho meu jeito, que é meu jeito de ser carioca, que é jeito bem malandrão, sabe? E comigo, assim, escrevendo, leu, analfabeto. Qual é o dia a dia de um radialista? Quais são as atividades exercidas, além da apresentação? Olha, aqui dentro da rádio, eu trabalho só nos finais de semana, né? Ou faço a folga dos meninos, né? Durante a semana. Além da locução, a gente tá no ar, né? A gente trabalhou fora do ar também. Nós gravamos textos, tanto pra rádio BH, como pra rádio CBN, como pra rádio Globo. Então, gravamos as notas das madrugadas. Então, assim, a gente não fica só aqui dentro do estúdio, no ar. Agradeço a vocês a visita. E não esqueçam, gente, 102,1. De 3 da tarde às 7 da noite, estamos aqui juntos, fazendo o melhor do sertanejo universitário, o melhor do pagode, e os ritmos variados da programação BHFM no seu ritmo. Não abandona não, hein? Isso não vai prestar, não vai... Obrigado. Obrigado.